Oi gente meu nome é Levi Salles e este é o meu canal. Hoje eu estarei ensinando vocês a fazer um facílimo porém muito eficiente sabonete líquido. Gente esse sabonete líquido é super simples de estar fazendo basicamente gente ele vai misturar os ingredientes e está pronto. Não precisa estar aí ralando sabonete, dissolvendo, deixando tempo de descanso. Não essa receita é super prática gente e é 100% de garantia. Fica um sabonete líquido de ótima qualidade e agora gente sem mais enrolação bora para a receita? Bom gente então vocês vão estar precisando aqui de quatro detergentes neutros tem que ser esse neutro gente pode ser de qualquer marca eu estou utilizando dessa. Vocês também vão precisar de um sabonete líquido também de qualquer marca. Eu estou utilizando esse aqui de erva doce e gente agora basicamente o que a gente vai fazer é pegar o sabonete líquido vamos colocar ele todo aqui e aí gente nós vamos estar misturando com os nossos detergentes. Aí gente agora é só tá misturar mexendo bem até incorporar todos os ingredientes. Bom gente então aqui está o nosso sabonete líquido ele já ficou pronto como eu falei gente é só misturar os ingredientes e já tá pronto aí você pode tá invasando. É no meu eu coloquei algumas gotinhas de corante só por uma questão estética mesmo gente portanto é opcional coloca quem quiser. Gente eu não acho que tem a necessidade de utilizar essência porque é só com o cheirinho do meu sabonete líquido pequenininho né já ficou ótima a fragrância de todo o nosso sabonete líquido. O rendimento total gente foi de 2 litros e 250 ml e ficou assim gente com bastante qualidade é ele fica consistente fica bem espumante ó vocês podem tá vendo que tem bastante espuma gente em média gente você pagaria um sabonete líquido de uns 2 litros assim que nem esse algo em torno de 20 reais ou menos por isso e até mais dependendo do rendimento. Então gente foi isso espero muito que vocês tenham gostado não esqueçam de deixar o seu like compartilhe esse vídeo com seus amigos se inscrevam no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Também gente comentem aqui embaixo se vocês gostaram sugestões de algum vídeo que vocês queiram e também me sigam nas redes sociais vão estar linkados aqui embaixo na descrição junto com os ingredientes dessa receita lembrando que essa receita é do Paulo Adriano e o link do canal dele também vai estar aqui embaixo é isso gente tchau tchau